A narrativa que tem espaço, que ganha espaço na mídia, ela vem de interesses diversos e aí você pega um grupo de economistas e de ativistas e de militantes, de cidadãos que tem um pensamento mais progressista, um pensamento com mais defesa de direitos, um pensamento com defesa das políticas públicas, dos serviços públicos e você pega os grandes empresários, as grandes corporações, aqueles que hoje sonegam muito, que evade, que tem uma dívida altíssima de bilhões de dívidas inscritas na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e você coloca esses dois grupos em confronto, numa mídia hoje que é extremamente monopolizada. Que grupo que vai ganhar ali a disputa de narrativa? É muito claro, é o grupo sonegador, é o grupo com dívidas, é o grupo que não tem interesse em que a arrecadação melhore. O impacto é de redução de financiamento. Então, se a PEC for aprovada para a saúde, por exemplo, que hoje seria o seu piso, o valor mínimo a ser aplicado, vai passar a ser o seu teto. Então, essa é uma lógica perversa. Antes era assim, você tem que aplicar pelo menos isso e mais alguma coisa. E com essa PEC é, você só pode aplicar até aqui. Bem, a saúde já é cronicamente subfinanciada. Se você agora inviabiliza ainda mais o seu financiamento, você está destruindo o SUS. E é importante dizer que o SUS não é só aquilo que a gente imagina que são os hospitais super lotados. Pelo contrário, ele está ali no nosso dia a dia sempre. Se você come na hora do almoço, num restaurante, por exemplo, dê graças ao SUS. Porque a vigilância sanitária, que garante que o seu alimento está saudável, você não vai passar mal, ele é SUS. Se você vai na farmácia comprar um remédio e você compra pela farmácia popular e até pega o remédio gratuito, isso é SUS. Então, querer destruir o SUS é algo que vai afetar todos.